Quero falar com você aí que sofre com a queda de cabelo, você já cansou de buscar soluções para resolver esse problema e não deu certo? Tenho certeza que você ainda não conhece a Clínica Fernando Marques, sabe por quê? Porque mais de 7 mil pessoas já foram tratadas com resultados evidenciados em 98% dos casos. A Clínica Fernando Marques é especialista no tratamento das doenças do couro cabeludo, como alopecia androgenética, alopecia areata, quieta de cabelo, afinamento dos fios, calvície, oleosidade, efluvio telógeno e outras. Os sócios Fernando Marques e Alexander Ferreira têm formação internacional na Espanha pela Academia Amadis e são várias especializações, além de quase duas décadas devolvendo a autoestima de homens e mulheres. Os tratamentos são integrados por especialistas, como tricologistas, endocrinologistas, nutrólogos, psicólogos, para que você aí tenha o diagnóstico e o tratamento adequado. Dá só uma olhada nesses resultados. Eu estava com problema de alopecia e com uma queda já acentuada já de cabelo. Estava com uma falha bem grande aqui e aqui. O cabelo, como vocês podem ver, está bem saudável e com bastante volume. São inúmeros casos de sucesso com resultados eficazes e comprovados. Então agende agora mesmo a sua consulta pelo 3243-2320 ou pelo 998-650608. Esse é o WhatsApp. Você também pode ir direto em uma das clínicas. Em Bauru, rua Gerson, França, quadra 17, número 55, no Jardim Estoril. E em Marília, na Avenida Presidente Roosevelt, número 49, no bairro Boa Vista. Essa é a clínica Fernando Marques, com serviços de tricologia premiados em mais de 10 anos, transformando a perda de cabelo em crescimento capilar. Esse é o nosso visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Continue participando, interagindo com a gente por meio dos canais que estão aparecendo por aqui. Lembrando que essa é a nossa sala de estar que se estende até a sua. E agora, conforme o prometido, nós vamos falar de realçar, de valorizar a beleza, porque quem está visitando a gente é a FGZ Cosmetics, que tem sede em Botucatu. Olha só quem está aqui, é o diretor executivo Joel Fogaça Jr. Seja bem-vindo, bom dia, viu? Muito obrigado, Taysa, bom dia. Que prazer receber vocês, porque a hora que a gente vê essas imagens, isso sem contar o cheiro, viu, gente? Maravilhoso. Desses produtos, uma pena que televisão não dá pra ter, né? Essa noção, mas eu vou te dizer porque eu já tive a oportunidade de experimentar, viu? Dá só uma olhada nessa gama de produtos, gente. FGZ Cosmetics, que nasceu há cerca de 7 anos, a gente vai entrar em detalhes nessa história, com a missão justamente de elevar a autoestima das pessoas e de facilitar o acesso a produtos capilares profissionais, com qualidade, viu? Já são 7 anos produzindo diversos itens nesse segmento profissional, também home care, os cuidados aí dentro de casa, com alta tecnologia, grandes investimentos com sede em Botucatu. Mas, ó, são produtos, gente, que chegam até 25 países. Aliás, começaram nesse mercado internacional. Foi ali que essa história deu um boom e agora Botucatu, toda a região, todo o Brasil, tendo acesso a essa qualidade, a essa referência, que ganhou espaço primeiro no internacional, certo? Exatamente, exatamente. Crescemos em Dubai, né? Foi lá que começamos. Expandimos para o Oriente Médio. Estamos entrando agora nos Estados Unidos, se Deus quiser. Que legal! E decidimos esse ano que a gente precisa e quer que o público brasileiro use o nosso produto. Conheça mais sobre ele, né? Porque quem já esteve no exterior, está acostumado a viajar, provavelmente já viu, né? Provavelmente. Ou você já experimentou, tem também em casa, tem aí, conta pra gente, os canais estão sempre por aqui. E o que você encontra, gente, na FGZ Cosmetics? Você vai encontrar produtos vendidos como pó descolorante, água oxigenada, escova progressiva, shampoo, condicionador, máscara de nutrição, tem serum finalizadora, ampola amatizadora, protetor térmico, também, gente, alguns acessórios aí. Tem caneca personalizada, avental, kit com buco e pincel, porque o pessoal que é da área profissional adora também esses produtos, né? Fazem toda a diferença no dia a dia. Ajuda muito, né? Ajuda a fazer a propaganda, né? Uma camiseta, um avental, uma com buca. Demais, demais. Ajuda todo mundo, o estabelecimento e a gente também. E por quê? Por que que começou lá no mercado internacional? Onde é que começou o coração dessa empresa? Essa é uma história muito engraçada, Thaisa. Eu tenho um sócio árabe, né? Que era cliente de uma empresa aqui em Botucatu, me conheceu e decidimos criar um produto nosso. E daí criamos o produto e ele, como tem uma força de venda bastante grande, né? Que ele é um grande distribuidor lá, começamos a vender em Dubai, Arábia Saudita, Bahrein, Iêmen. E aí expandiu Oman, Jordânia. E tanto você quanto ele já eram dessa área de cosméticos. Isso, nós dois. Ele mais do que eu, né? Ele já vem nessa área há quase 20 anos. Eu tinha 5 anos, né? Eu era da área internacional de cosméticos, mas ele era o cara que distribuía tudo isso. Então foi um ganha-ganha. Eu ajudei ele a abrir o mercado e ele me ajudou a abrir o Oriente Médio. A gente criou um produto, porque escova progressiva é brasileira, né? Tem que ser um produto brasileiro. Exatamente. E vou te dizer sobre os produtos brasileiros em si. Aliás, toda a fórmula sai daqui do Brasil, certo? Isso, exatamente. Fábrica aqui em Franca? Isso, em Franca. Quando a gente chega com esses produtos no cenário internacional, as pessoas falam gente, que produto maravilhoso. Porque o Brasil é referência, né? Você aí que está acompanhando a gente não sabe. O Brasil é referência na fabricação de produtos, gente, dessa área de cosmética. Eu não tenho aqui os números, mas se a gente buscar num ranking aí, a gente está realmente no topo. A gente tem qualidade para isso. E os produtos também, matéria-prima disponível. Muito, muita coisa. A Amazônia cria muita coisa que a gente usa, né? Apesar que a gente usa muita coisa importada também, que tem muita matéria-prima que lá já é mais fácil de adquirir, mas a gente tenta usar bastante coisa da Amazônia. Eu tenho um sérum de açaí que foi confeccionado justamente para isso. Açaí, uva e manga. Que delícia. E o cheiro, né? A gente sabe o que fazer, né? Fala sério. A natureza brasileira, ela dá um balde de água fria em muitas outras aí. E com todo o respeito aos países aí espalhados pelo mundo. Mas eu amo o Brasil também. E, gente, eles agora estão entrando aí, como já foi falado aí pelo Joel, procurando o mercado nos Estados Unidos. Ou seja, esse ano promete também o mercado interno brasileiro, pegando toda a América aqui do Sul, a América do Norte também. Exatamente. Eu preciso ter uma distribuição mais perto de todo o mundo. Então, eu tenho recebido constantemente gente que procura o produto México, Canadá, Estados Unidos. E é bastante complicado a gente mandar pouca coisa ainda para o cliente. Então, quanto mais próximo ao cliente a gente estiver, muito melhor, né? Quer dizer, os que chegam hoje no Oriente Médio, em Dubai, eles saem daqui de Franca? Eu mando aqui, mas eu já mando container, já mando avião com palestras e a gente tem uma empresa em Dubai. Então, existe a Fogaça Dubai, onde eu mando um container e lá as pessoas do Irã, Iraque, Iêmen, Praparaba Saudita, Bahrein, compram de lá, que é mais fácil, né? A logística fica mais fácil. Demais. Então, chegando aqui também, tenho certeza que vai ser sucesso. Sabe por quê, gente? O sucesso é tanto, vou dar uma ideia aqui para vocês, na verdade, eu vou trazer um fato. O sucesso é tanto no exterior que essa marca chegou a ser vítima de golpes, né? De ser copiada. Ainda é? Ainda é, por pessoas que querem aí levar vantagem em cima do produto, que sabem da qualidade. Mas, claro, que entregam, né? A gente já sabe como é que funcionam esses golpes, mas tamanho é o sucesso que tentaram copiar. E por que que acontece isso, Thais? Porque eles querem comprar no mercado nacional, a preço de mercado nacional e vender no exterior a preço de dólar. Não é legal com quem importa esse produto lá, paga o frete, faz propaganda, faz TV, revista. Esse cara tem que ter um... O produto custa mais caro do que um sacoleiro que quer. Então, a gente não vende. E como eu não vendo, eles foram lá e copiaram, confeccionaram um produto quase igual. O nosso, bem diferente, mas assim, parecido. E estão vendendo como se for a FGZ. Não caiam no golpe. Não caiam no golpe. Até porque tem toda uma estratégia de marketing para você saber se o produto que está chegando aí na sua casa, que você está comprando, é da FGZ. Qual é essa estratégia? Qual é a estratégia? Tem um selo ali. Tem um selo, gente. Tem um selo. Esse aí que está aparecendo no seu vídeo agora, que mostra realmente a originalidade do produto. Essa é uma das estratégias. Tem uma outra, que eu não vou contar, mas essa outra... Não posso contar agora, senão eu entrego o jogo. Mas essa outra é algo que só a gente sabe. Olha... Nós e a produtora. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue rastrear e dizer com toda a certeza se esse produto é nosso ou se o produto é fake. Ou seja, gente... Olha que bacana... Segurança para o usuário. Exatamente. E olha o tanto que envolve essa empresa que a gente está conhecendo hoje no Visita, que tem apenas sete anos de vida. Quantas empresas já não passaram aqui pela sala de estar? Tem muito mais tempo e ainda estão alcançando grandes mercados. Você vê que já nasceu no sucesso e tem muito mais para te entregar. Mas espera aí, Thaisa. Como que eu vou ter acesso a esses produtos? Onde é que eu compro? Onde é que eles estão disponíveis? Isso é muito fácil, Thaisa. Hoje a gente tem o nosso website, onde a gente vende lá dentro. Temos uma loja que é atendida pela nossa empresa. Diretamente, tudo o que o usuário compra passa pelo nosso crivo, né? Pelas nossas mãos. Você pode entrar em contato conosco através do fgzcosmetics.com. A gente está com preços bem, bem legais, promocionais, para realmente entrar no país e conquistar as pessoas. Porque eu tenho certeza absoluta, quem usa o nosso produto, volta e usa de novo. Com certeza. Aliás, eu já tive essa oportunidade, falo para vocês. E esse, gente, protetor térmico, tem um cheiro maravilhoso. Porque a gente está falando, Joel, importante dizer aqui para o pessoal de casa, que esses produtos são produtos do dia a dia. A gente não vai entregar um produto, está fazendo um milagre na sua vida, vai revolucionar. É para a sua manutenção diária, para você ter ali, quero fazer um penteado diferente, quero ter um assessor, algo que vai me assessorar nesse processo, um produto bacana, gostoso, cheiroso, que dá resultado, né? Essa é a ideia, sabe? E a gente não promete nada que seja muito além do que aquilo que o produto realmente faz. Esse protetor térmico que você usou, a gente difunde muito ele para esportes, principalmente esportes náuticos. Aquela mulher que quer cuidar do seu cabelo, mas também quer ir à praia, quer ir à piscina, quer fazer uma tirolesa, quer fazer um trekking no sol, protege o cabelo. Botucatu tem de monte. O nosso interior, então, piscina para dar e vender. Exatamente. Cachoeiras. Protetor térmico, então, você falando dessa funcionalidade. Tem também o shampoo condicionador do dia a dia, a máscara de nutrição. Nós, mulherada, né? Fala aí, mulherada, adoramos, né? No fim da semana, já está com o cabelo daquele jeito, precisando dar uma renovada. Vem aí com a máscara. Nossa máscara foi líder de vendas no Chile. Que legal. E na pandemia, a nossa distribuidora até ganhou uma publicidade no jornal, que na pandemia, ela chegou na marca de um milhão de dólares, que vendeu só com a nossa marca, que eu até tenho a propaganda. Foi bem legal. Vamos colocar aí. Então, a gente também ajuda as outras pessoas a ganharem dinheiro. Sim. Sobreviver no negócio delas. Quer dizer, quem está acompanhando a gente também é dono de salão, é cabeleireiro, também pode fazer parceria com vocês. Pode. A gente, inclusive, está cadastrando quem queira trabalhar conosco, né? Porque nós não temos como atender todo mundo numa vez só. Então, nós precisamos de gente que queira trabalhar conosco, ganhar dinheiro e levar um produto de qualidade para o cabeleireiro, para o usuário final. A gente tem que ficar a dica para você que está acompanhando a gente, hein? Muitos empresários acompanham a gente, sei disso. E como é que faz? São os mesmos canais para entrar em contato? Os mesmos canais. Se entrar no fgzcosmetics.com, está lá, fale conosco, contato. A gente tem o WhatsApp, tem todos os canais de contato. Olha, tenho certeza que a gente poderia ficar aqui falando sobre todos, viu? Sobre o ser um finalizador, um pulamatizador. Agora, cada produto ia ter um histórico e um sucesso e uma capa de jornal, certo, Joel? Exato. Então, eu só desejo que o mercado interno agora receba vocês com muito carinho, com muito mais sucesso, com propagação. Porque, gente, nada melhor do que a gente valorizar que é nosso, né? O que está aqui pertinho da gente. E, ó, os shakes estão usando, as rainhas, como é que é? Tem uma rainha... A rainha da Jordânia usa o nosso produto. Eu sei porque os clientes, o meu parceiro lá conta, mas eu ainda não consegui, infelizmente, nem uma foto e um vídeo dela. Da rainha da Jordânia? Eu tenho coragem de pedir, mas eu não tô. Rainha da Jordânia, tá ouvindo a gente aí? Por favor. Manda uma foto, manda uma selfie aí. Mas você vê, né? Onde o sucesso alcança e esse sucesso pode estar agora nas suas mãos, só acessar FGZ Cosmetics. Que bacana conhecer a história de vocês. E eu só desejo mesmo muito crescimento. Volte outras vezes, porque, ó, tá entrando nos Estados Unidos, tá crescendo no Brasil. Não, voltarei, voltarei sim. A gente precisa muito dessa parceria. A gente precisa que as pessoas conheçam nosso produto, feito com muito amor e carinho pra todo mundo. Não é um produto eletizado, muito pelo contrário. Não é porque a rainha usa que ninguém pode usar aqui, não. Exatamente. É só uma qualidade extremamente alta e eficiente. Por isso que ela escolheu usar o nosso produto. Dentre outros que ela deve usar, claro, né? E nossa, do nosso quintal de Botucatu, gente. De Franca, do Brasil, pro mundo. A alma é brasileira. A alma é brasileira. É feita por gente de verdade e pra gente de verdade. Demais. Inclusive, a gente tem um slogan que é muito bonito lá, na nossa empresa que a gente criou um slogan novo. Sinta o poder de ser você. Seja você. Quem você for, seja você. Use FGZ. É isso, gente. Sinta o poder de ser você, FGZ. Obrigada, Joel. Eu que agradeço. E obrigada a você, viu? Tá vendo que o Visita sempre traz coisas novas pra você? Muitos serviços à sua disposição. Você sabia disso? Sabia de toda essa história? Semana que vem tem muito mais pra te contar. Então, vem. Às nove e meia da manhã. Tô te esperando nesse mesmo canal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri